É lá, é lá, Blue, é lá, é lá, é lá, é lá, é lá, é lá, Jolie, É lá, 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 é É lá, é lá, joelho. É lá, blue. Blue, é lá. Né, né, diga-me, joelho. Né, né, diga-me, joelho. Blue. É lá, é lá. É lá. É lá. Obrigado.